Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 13 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Permita que o artista interior explore livremente esta manhã, querido Sagitário, enquanto a lua de Câncer se aconchega com o asteroide curador, Chiron. As atividades criativas serão particularmente gratificantes, e a inspiração divina pode guiá-lo quando Luna se alinhar com Vênus Retrógrado esta tarde. Aterre-se esta noite, quando um quadrado tem enfeita nossos céus, e considere evitar grandes multidões que podem deixá-lo superestimulado. Você sentirá uma mudança mais tarde esta noite, quando a lua entrar em leão, trazendo uma energia centrada para a mesa enquanto cutuca para se concentrar no bem-estar, e você pode se preparar com antecedência para a semana de trabalho que se inicia. Você vê muito caos e confusão. Mas é só a embalagem. À medida que a nuvem desaparece, você verá o motivo. Há tanto oferecido a você que inicialmente parecia confuso para você. Leve o seu tempo e siga as tendências. Você verá uma enorme perspectiva. A mudança é inevitável e tem a capacidade de pintar seu futuro de maneira brilhante. Ficar obcecado com um problema ou decisão não o levará mais perto da resolução. Confie em alguém que lhe dará uma crítica honesta. Certifique-se de que sua caixa de ressonância seja criteriosa, não crítica, e não deixe que um feedback severo estoure sua bolha. Uma ou duas perspectivas externas só podem tornar seu resultado final mais forte. Essa sua ideia é muito promissora, Sagitário, tudo o que você precisa é de algum feedback de qualidade antes de colocar as coisas em funcionamento. Há dinheiro na mesa, Sagi, então faça o possível para pegá-lo antes que desapareça. A Lua está se movendo através de sua intensa oitava casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas. Este é normalmente um período bastante intenso com muitas coisas para lidar, mas os planetas estão se unindo para tornar este trânsito mais positivo possível. Ao longo do dia, a Lua formará um trígono muito potente e muito útil com Saturno Kármico em sua quarta casa fundamental do lar e da família, trazendo apoio para você. Como a oitava casa não lida com renda regular, como seu salário ou valor por hora, isso é um assunto da segunda casa. Um membro da família pode lhe fornecer algum tipo de impulso importante ou a inspiração de que você precisa para fazer seu próprio progresso, e considerando todas as coisas, poderia ter boas cordas financeiras anexadas. Você está ganhando motivação e energia para abordar sua vida e seus relacionamentos com uma visão nova e aprimorada, querido Sagitário, e com expectativas mais autênticas. Revelações recentes ou um exame do passado levaram a ver as coisas sob uma nova luz, possivelmente, a redefinir algumas de suas crenças, ideais, metas e sonhos. Você também pode ver com mais clareza quais abordagens ou expectativas você teve no passado que o levaram ao caminho errado. É um bom momento para estabelecer novas intenções. É um momento poderoso para fazer as pazes com o passado e começar de novo com o Sol e a Vênus retrógrada se alinhando em seu setor espiritual. Procure dedicar algum tempo para estabelecer novas intenções agora que você conhece melhor o seu coração. Aproveite a sensação de renovação emocional com base nas revelações atuais sobre o que você mais ama e valoriza. Ainda! Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você pode mudar em sua vida profissional? Sagitário Agora pode ser a hora de seguir em frente, mas talvez seja necessário fazer ajustes em sua rotina de trabalho quando o Sol em Leão forma a quadratura com Júpiter em Touro. A quadratura pode ser inicialmente estressante, já que você pode estar bem definido em sua vida profissional. No entanto, se você deseja abrir espaço para novas oportunidades em sua jornada profissional, pode ser necessário se libertar ajustando seus hábitos e obrigações atuais. A mudança pode ser uma coisa boa. Não é hora de se preocupar com finanças. A energia universal encoraja você a se concentrar em manter um equilíbrio positivo interior. Quanto mais positivo você se sentir por dentro, mais fácil será para você ver tudo com maior clareza no futuro próximo. Quando você se destaca de uma situação, de repente se vê capaz de vê-la de uma nova perspectiva. Isso pode ser muito útil para você no futuro, portanto, priorize seu bem-estar neste momento. Números da sorte Seus números da sorte para 13 de agosto são 48, 22, 16, 30, 29, 37 Amor diário A energia mágica perfeita para a manifestação está surgindo hoje, Sagitário. Nosso grande iluminar, o poderoso Sol, está em quadratura com o glorioso Júpiter, nosso planeta de milagres nos céus. Essa energia eufórica e feliz o ajudará a se sentir nas nuvens com a vida. Este é um período importante para fazer planos, viver o momento e permitir se sentir alegria e prazer profundamente. Faça planos, sonhe alto e aceite o que seu coração e espírito estão lhe dizendo. O universo está levando você a um caminho para mais oportunidades de crescimento pessoal ou romântico. Apenas faça o possível para manter um toque de praticidade à medida que a energia aumenta. A Lua está em câncer e na sua oitava casa de parcerias comprometidas, mas também está em quadratura com Marte na sua décima casa. Ter um projeto comum para o qual você trabalha com seu parceiro romântico geralmente cria uma dinâmica de relacionamento muito mais saudável e bem-sucedida. Isso ocorre porque isso permite que você busque algo que o chame e não sinta que está em desacordo com sua vida romântica, mas sim a complementa. Isso também lhe dá algo para se conectar com seu parceiro. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas envolvidas não sentem que podem se relacionar com seu parceiro em um nível maior, que se estende para fora do relacionamento pessoal. No trabalho. Você está confiante e positivo hoje. Hoje é um bom dia para abrir qualquer entrevista ou acordo com o cliente. Você também ganhará uma boa margem. Você pode ficar preso em algum problema trivial na segunda metade do dia. Adie seus planos de recriação ou entretenimento para amanhã. Aceite a ajuda do seu colega hoje. Qual é a natureza de suas parcerias com aqueles com quem você trabalha? Você é hábil em formar e manter esses relacionamentos? Estas são questões para refletir, pois a lua está em câncer e na sua oitava casa de parcerias comerciais. Verifique com você mesmo e veja se você tem a capacidade de trabalhar facilmente ao lado de outras pessoas. Grande parte do que determina o sucesso dessas relações é a capacidade de ambas as partes se comprometerem e terem vontade de se ouvir. Pergunte a si mesmo se você tende a ser o tipo de pessoa que prefere trabalhar sozinho o tempo todo, se for esse o caso, como você pode aprender a envolver outras pessoas em seu processo de trabalho? A lua está em quadratura com Marte na sua décima casa, lembrando que você precisa da ajuda de outras pessoas para conseguir o que deseja em sua carreira. Saúde Você pode examinar minuciosamente as mudanças que precisa incorporar em seu estilo de vida e hábitos alimentares para alcançar uma saúde melhor. Faça caminhadas pela manhã e à noite para respirar um pouco de ar fresco. Isso aumentará a circulação sanguínea em seu corpo, minimizando assim as chances de derrames cardíacos. Este é o momento de aumento da energia mental e física, sagitário. Você pode estar ansioso para aprender e explorar novas ideias e conceitos. Considere fazer uma viagem ou praticar atividades físicas que lhe tragam uma sensação de aventura. Use ametista para aprimorar sua intuição e conexão com o divino e incorpore alimentos energizantes como frutas frescas e nozes em sua dieta. Procure comer uma variedade de frutas e vegetais coloridos para aumentar sua ingestão de antioxidantes e manter a pele e o cabelo saudáveis. Família e amigos É vital que você não deixe a teimosia crescer em seu relacionamento. Seu parceiro não está disposto a fazer concessões. Então, você precisa ser muito mais compreensivo e flexível. Mas essa atitude realmente melhorará sua vida romântica e seu parceiro também começará a se sentir muito mais amável. Tente renovar seu antigo relacionamento com um gesto significativo. Os planetas estão se unindo em um alinhamento realmente fantástico hoje. Embora todos gostem de maneiras diferentes, você pode se sentir um pouco em conflito sobre como exatamente deve tirar proveito dessa recompensa. Três setores diferentes do seu mapa serão ativados pelas estrelas de hoje. Em primeiro lugar, sua oitava casa de amor e intimidade é o foco porque é onde a lua está vagando no momento e, ao longo do dia, ela enviará uma série de raios harmoniosos pelo céu. Mas os planetas aos quais ela se conectará estão atualmente em seus setores de trabalho e doméstico. Então é provável que você tenha que lidar com alguns projetos ou tarefas domésticas antes de tirar os sapatos e aproveitar alguns tempo privado. Com alguém especial Compatibilidade No trabalho Léo Apaixonado por peixes Com sorte e gênios Sua cor da sorte hoje Verde escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!